Instituto pela Lei Municipal nº 5.706 de Autoria do Vereador Pastor Raimundo Bezerra e alterado pela Lei Municipal nº 6.618 também de Autoria do Vereador Pastor Raimundo Bezerra. Esta celebração do Dia Municipal dos Evangelicos será exibida na programação da TV Câmara, tanto no canal 17 da NET, bem como também pelo Facebook da Câmara, no site da Câmara Municipal e estará à disposição também pelo Youtube. Como primeira atividade desta celebração do Dia Municipal dos Evangelicos, vamos à apresentação de uma música com a cantora Zaftali. Boa noite a todos. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui juntamente com todos vocês, com muitas pessoas que eu conheço, pastores, pessoas que eu já vi nas igrejas, meu tio Waldir Bispo, que Deus abençoe muito sua vida, seu irmão Marques Bispo, está por aí. Deus abençoe grandemente a vida de cada um que está presente aqui nesta noite. Vamos louvar ao Senhor. Deus abençoe grandemente a vida de cada um que está presente aqui nesta noite. Deus abençoe grandemente a vida de cada um que está presente aqui nesta noite. Muitidão Descer ou subir Pra mim tanto faz Tocando em ti É o que me satisfaz Descer ou subir Chorar ou sorrir Eu só sei que não saio daqui Sem o meu milagre Senhor Se o teu manto fez o vento estremecer O que ele é capaz de fazer Comigo hoje aqui Estou disponível pra ti Senhor Se o teu manto fez o vento estremecer As barreiras são ter que ceder Um passo de fé Eu darei Em tua orla hoje eu tocarei Descer ou subir Pra mim tanto faz Tocando em ti É o que me satisfaz Descer ou subir Ou chorar ou sorrir Eu só sei que não saio daqui Sem o meu milagre Sem o meu milagre Senhor Senhor Se o teu manto fez o vento estremecer As barreira As barreiras são ter que ceder Um passo de pé Eu darei Em tua orla hoje eu tocarei Eu tocarei Eu tocarei Se o teu manto Se o teu manto fez o vento estremecer O que ele é capaz O que ele é capaz de fazer Um passo de pé Um passo de pé Eu darei Em tua orla hoje eu tocarei Vamos a composição da mesa que conduzirá os trabalhos desta noite Recebendo primeiramente o vereador pastor Raimundo Bezerra Autor da lei municipal que instituiu em Araraquara O dia municipal dos evangélicos Ele recebe o pastor Davi Penteado dos Santos Presidente da OPEARA Ordem dos Pastores Evangélicos de Araraquara O vereador licenciado da Câmara Municipal de Araraquara Aloysio Bras, o boi que está aqui representando o prefeito Marcelo Barbieri Doutor Sérgio César Medina Doutor Sérgio César Medina, juiz de direito convidado desta noite Ronaldo Mota, secretário executivo da OPEARA Também a esta mesa, doutor João Milani Veiga, presidente da Ordem dos Advogados, quinta subsessão de Araraquara Todos em pé, os que puderem, em atitude de respeito, vamos à execução do hino nacional brasileiro Doutor Sérgio César Medina 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 Música Citando a presença de Orlando Mengate, o Nino, secretário municipal da Segurança Pública. Também presentes representantes de igreja evangélicas de Araraquara, pastores Benedito Sérgio, da comunidade Ágape, Ailton Muniz, da Assembleia de Deus Ministério América do Sul, Lucas Greco, da Assembleia de Deus Ministério Belém, Geraldo do Amaral, da Igreja Vida Abundante, Rubens, da Igreja Avivamento Bíblico, Marcos Bispo, da Assembleia de Deus Ministério Santo Amaro, José Carlos Botaro, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira. Leitura da Bíblia Sagrada. A leitura do Livro das Escrituras Sagradas será feita pelo pastor Benedito Sérgio. Graça e paz, irmãos. Ontem, rapidinho, antes de me deitar para dormir, Deus me incomodou, muito tempo, sobre esta frase, um caminho sobremodo excelente. E eu não entendia por quê. Eu orei, orei, e hoje de manhã continuei orando, até que o doutor Ronaldo me ligou, dizendo, você pode fazer a leitura, e eu estava lendo, na verdade, quando ele me ligou. Portanto, eu tenho certeza absoluta que este é o texto que precisa ser lido nesta noite. É em 1 Coríntios, capítulo 13. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior deste é o amor. Amém. Nesta celebração do Dia Municipal do Evangelico, será feita uma oração, que será conduzida pelo pastor José Carlos Botaro. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu gostaria de convidá-los a se cora calem de pé. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador, nós te rendemos graças, meu Senhor, por mais estes dias de bênçãos, de vitórias, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui, Senhor, no teu nome reunidos para comemorarmos mais uma vez essa data tão especial para todos os evangélicos desta cidade. Suplicamos a tua bênção, Senhor, em favor da Câmara Municipal, que tem, Senhor, com afinco, com trabalho, promovido tantas coisas para o bem da nossa sociedade, inclusive, Senhor, aprovado este dia. Suplicamos ao Senhor, em favor da Prefeitura Municipal, do Chefe do Executivo, Senhor, que possa conduzir a nosso povo, a nossa cidade, nos caminhos da tua vontade. Ser também servido em abençoar os teus filhos, as tuas filhas, os pastores, meu Senhor, que conduzem o teu rebanho neste lugar, abençoando, dando graça, dando sabedoria, para que nós possamos conduzir o teu povo em paz, para que nós possamos viver em paz, e o teu nome, através do teu povo, nesta cidade, possa ser glorificado. Pai de amor, no nome maravilhoso de Jesus, nós te rendemos graças. Amém, Jesus. Muito obrigado. Podem sentar. Com a palavra, vereador pastor Raimundo Bezerra, autor da lei municipal, que criou e instituiu o Dia Municipal do Evangelico, no calendário oficial de eventos, do município de Araraquara. Boa noite a todos. Saúdo a igreja na paz do Senhor. Aqui me sinto à vontade, me sinto em casa, entre os irmãos. Bom é estar entre os irmãos. Quero, na pessoa do pastor Davi, presidente da OPEARA, de Araraquara e região, saudar as demais autoridades eclesiásticas. Na pessoa do secretário vereador Boi, quero saudar também as demais autoridades cíveis. Bom, meus irmãos, em 1999, estava eu na cidade de Itacoaritinga, tinha terminado o culto, das três horas, das quinze horas, atendi as pessoas, orei ali pelas pessoas, e fiquei sentado no primeiro banco logo da frente, imaginando no dia próximo que seria a sexta-feira. Isso foi numa quinta-feira. O telefone me toca. Era um telefonema do nosso superior, lá de São Paulo. Disse, olha Raimundo, você vai para a cidade de Araraquara, que você vai sair candidato a vereador lá. Eu digo, meu Deus, por que eu falei, meu Deus? Eu digo, Jesus, vou viver num mundo totalmente inverso do mundo que eu vivo. Enfim, eu digo, tá bom, se o Senhor está me mandando, o Senhor vai me capacitar, eis-me aqui. Quem sou eu para dizer não? Simplesmente, disse para o meu superior, amém. para ir amanhã mesmo? Ele falou, não, no próximo mês. Eu vim então para Araraquara, procurei um partido, me filiei, que foi no PMDB, Marcelo Barriere, me deu uma grande força, eu não sabia nada de política. Para ser claro, odiava. Digo, bom, mas, é a vontade de Deus, Ele vai, colocar dentro de mim, o gostar. E parti, para o pleito. Consegui, nessa época, o PMDB fez quatro vereadores, eu fui o quarto. Logo no meu primeiro, mandato, um dia estava no meu gabinete, imaginando de cabeça baixa, imaginando ali, o mundo que eu estava vivendo agora, totalmente inverso do mundo, que outra hora, eu vivia. Eu digo, meu Deus, o que fazer para ser útil, na tua obra? E me veio ao pensamento, Ele colocou dentro de mim, por que você não faz uma lei, aonde o meu povo, possa, se reunir ali, um dia, para glorificar, o meu nome, independente de placa de igreja, mas, que todos, venham se reunir, para glorificar, o meu nome. Aí, me veio na mente, eu digo, poxa, tem o dia do João, tem o dia da Maria, tem o dia do Raimundo, tem o dia do Pedro, que não tem o dia, dos evangélicos, no nosso município. e, então, procurei o jurídico, da Câmara Municipal, e nós, criamos, essa lei, em 2001, ela, teve uma pequena modificação, no ano de 2006. Então, meus irmãos, diante de tudo isso, que aconteceu, eu me sinto, privilegiado, em ser usado por Deus, por fazer uma lei, aonde, o nome dele é glorificado, esse é o intuito, é o propósito dessa lei, aonde, o povo de Deus, possa ter um dia, para se, reunir, e glorificar, o nome dele. Eu sempre, na minha humildade, eu falo, oh meu Deus, sou apenas um Raimundo, mas me sinto, honrado, me sinto, privilegiado, por servir de instrumento, nas mãos desse Deus, para criar, esse dia, aonde o povo de Deus, possa, glorificar, e exaltar, o nome dele. Por isso, meus irmãos, só tenho que, agradecer a Deus, porque se, não fosse por ele, nós não estaríamos aqui. E eu agradeço a ele, por servir de instrumento, para criar, essa lei. Uma boa noite a todos, e meus irmãos, desfrutem, desse dia, é tão importante, para nós, que, entendemos, a importância, de sermos, evangélicos. Deus abençoe a todos, e obrigado. Nesta celebração, do dia municipal, dos evangélicos, com a palavra, juiz de direito, da comarca de Araraquara, doutor, Sérgio César Medina. Acerta aí, que eu não sei acertar isso aí, não. Boa noite. Senhor presidente, representando o prefeito, Marcelo Bardieri, doutor João Milani Beiga, representando, a estimada, ordem dos advogados do Brasil, pastor Davi, representando, a ordem dos pastores, da Araraquara, demais autoridades, pastores, pastoras, líderes, senhoras, senhores, jovens, e adolescentes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, pelo convite, que foi feito, pelo Ronaldo Bota, de estar aqui, novamente. Depois de, cinco anos. Em 2010, eu estive, nessa mesma sessão, solene, mas me parece que foi, na biblioteca municipal, representando, e falando, em nome dos evangélicos, e isso é um motivo, de honra, é um motivo, de alegria, e hoje, depois de cinco anos, um pouco diferente, sem bigote, e aposentado, eu, venho, com o mesmo entusiasmo, e com a mesma emoção, representar, esse povo, tão maravilhoso. Eu cheguei, em Araraquara, em setembro, de 1998, ou seja, há exatos, 17 anos, e quando eu cheguei, em Araraquara, algo que me chamou, atenção, quando eu entrei, na cidade, foi o cheiro, de laranja, eu fiquei, apaixonado, por aquele cheiro, de laranja, o que é isso, onde eu vou, tem esse cheiro, e se tornou, para mim, uma marca, peculiar, de Araraquara, esse cheiro, de laranja. Eu vim para cá, fiquei três meses, no hotel, morado do sol, e, em janeiro, de 1989, vim, de Malicuia, trouxe toda, minha família, para cá. Fui titular, da Quinta Vara Civil, durante, 15 anos, e, em agosto, de 2013, eu me aposentei, depois de 24 anos, como magistrado. Eu deixei, de resolver, conflitos, de natureza penal, civil, e eleitoral, e passei, a resolver, conflitos, que envolvem, a alma, e o espírito, do homem. Eu nem preciso, falar, para todos os presentes, que estes, últimos conflitos, são bem mais, complexos, e mais difíceis, de serem solucionados. Mas, nos 17 anos, que eu estou aqui, eu aprendi a amar, a cidade de Araraquara. Amar, a cidade de Araraquara. Meus filhos, foram criados aqui, fizeram, cursaram faculdade aqui, trabalham aqui, e estão se casando aqui. Então, eu costumo dizer, que eu só vou embora, de Araraquara, agora, quando eu for promovido, para uma cidade, bem melhor, que Araraquara. E só existe uma, a Jerusalém, Celestial. Não vou mais, embora daqui. mas, se eu, amo a cidade de Araraquara, e optei, por permanecer aqui, eu preciso fazer algo, pela cidade, de Araraquara. Na verdade, eu entendo, que todos, todos os que amam Araraquara, e tem essa mesma opção, eu vou permanecer aqui, por tempo indeterminado, precisam dar, e precisam fazer, algo, por esta cidade. E agora, eu quero falar especificamente, para o, o povo evangélico, para o meu povo. Se nós amamos, a cidade de Araraquara, e optamos, por permanecer aqui, e queremos cumprir, os propósitos, que Deus tem para nós, nós temos a obrigação, de dar e de fazer, algo relevante, pela cidade, de Araraquara. A palavra, evangelho, como todos vocês sabem, significa boas novas, boas notícias. Os evangélicos, são aqueles portadores, de boas notícias. Então, isso nos, faz, refletir sempre, sobre algumas questões. Quais as boas notícias, que nós estamos levando, para esta cidade? Essas notícias, tem melhorado, a sociedade de Araraquara? Essas notícias, que nós temos levado, tem dado esperança, para as pessoas? Mas, toda boa notícia, ela precisa estar acompanhada, de que? Boas, práticas. Uma coisa, não pode estar, disso associada, de outra. E nos meus, 33 anos, como evangélico praticante, eu tenho aprendido, que as pessoas, já estão cansadas, de discursos, elas querem, ver, ações, práticas. É por isso, que o apóstolo João, diz, não amemos, de palavra, nem de boca, mas em ação, e em verdade. E aí, surgem na nossa mente, outras indagações. Que ações, nós temos praticado, na sociedade de Araraquara, que confirmam, as nossas palavras? Quais têm sido, as nossas boas notícias, na política? Quais têm sido, as nossas boas notícias, na saúde, na justiça, no comércio, na indústria, e em todas, as demais áreas, desta cidade de Araraquara? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele afirma, que nós devemos ser, o bom, perfume, de Cristo. Se algo, peculiar, que marcou, a pessoa, o ministério, e a vida de Jesus, foi, o amor. O amor. Todos, todos, foram impactados, pelo amor de Cristo. Todos, o jovem rico, e a viúva pobre. O líder Nicodemos, e o publicano Zaqueu. O leproso, o aleijado, o cego, o centurião romano, a mulher, Ciro Finícia, a samaritana, e até a prostituta. E assim, como o aroma da laranja, o aroma de Cristo, deve tomar conta, da cidade de Araraquara, por causa das nossas palavras, e das nossas ações. Essa deve ser, a marca peculiar, dos evangélicos. O amor. Assim, como eu tenho, como a marca peculiar, de Araraquara, o cheiro da laranja, nós devemos, perfumar, e, espalhar, esse amor, de Jesus Cristo. Algumas pessoas, já falaram para mim, que não gostam, do cheiro de laranja, de Araraquara. Isso significa, que nós não vamos, agradar, todo mundo. Nem Jesus Cristo, conseguiu. Mas o importante, é que nós, agrademos, a Jesus Cristo, e continuemos, a propagar, o seu amor, onde quer que, estejamos. Eu quero, nesta hora, louvar e agradecer, a Deus, por tudo, que os evangélicos, já tem feito, nesta cidade, de Araraquara. Muitos, e muitos, tem espalhado, o amor, de Cristo, o aroma, de Cristo, nesta cidade. Alguns, tem feito, uma obra, mais visível, mais relevante, na área política, na área social, filantrópica. Isso é muito bom, mas, a grande maioria, centenas e milhares, tem feito, um trabalho, pequeno, singelo, silencioso, em todos, os pontos, da cidade, de Araraquara, mas, não, menos, significativo, e relevante. Isso é muito bom, nós devemos, louvar a Deus, por esses, trabalhos, de formiga, que levam, o aroma, de Jesus Cristo, a esta cidade. Mas, eu quero deixar, um desafio, para todos, os pastores, e líderes. O que nós, e nossas comunidades, podemos fazer, para perfumar, ainda mais, esta cidade, de Araraquara? O que mais, podemos dar? Como, podemos participar, mais? Em que áreas, podemos atuar, para sermos, ainda mais, relevantes? e, esse desafio, que nós temos, de perfumar, me leva, a adentrar, no segundo, e último, tema, que eu quero, falar, nesta noite, que eu reputo, muito importante. Há pouco, mais de dois mil, anos, alguns, homens, saíram, da Síria, de Antioquia, cruzaram, o sul da Ásia, chegaram, a Macedônia, e, apesar, de terem, enfrentados, alguns, conflitos, eles, conseguiram, avançar, conseguiram, entrar na Itália, e, conseguiram, habitar a Europa. Esses, homens, movidos, pelo Espírito Santo, tiveram, a coragem, de levar, as boas, novas, e, de espalhar, o amor de Cristo, por todo o mundo, até os confins da terra, e, por causa, da coragem deles, que nós estamos, aqui, nesta noite, comemorando, o dia, do Evangelho. Eu quero aproveitar, este exemplo, para falar, sobre uma crise, que nós estamos, vivendo, uma crise, muito grave, que está ocorrendo, diante dos nossos olhos. Milhões, de pessoas, estão deixando a Síria, passando, pelo sul da Ásia, onde hoje, é a Turquia, tentando, alcançar a Grécia, tentando, entrar na Europa, são, homens, mulheres, crianças, idosos, deixando para trás, famílias, sonhos, suas casas, tudo o que eles tinham, para conseguir, uma vida nova, e fugir, da violência, e da intolerância, mas, ao invés, de encontrarem, amor, e compaixão, eles estão, sendo alvos, de mais violência, e de mais intolerância, e, esse é um dos temas, básicos, da tragédia humana, a intolerância, mas, eu não quero, dirigir, para vocês, essa noite, e, falar sobre, intolerância, na Síria, ou, no Iraque, eu não quero, destacar, as ações, extremadas, do Estado, ilâmico, ou, do Hamas, e, nem as reações, radicais, de alguns países, da Europa, como a Hungria, e a Croácia, eu quero, falar, de intolerância, no Brasil, a revista, super interessante, deste mês, de setembro, trouxe, uma matéria, de capa, chamada, extremismo, evangélico, e, a chamada, de capa, diz o seguinte, milícias, atacando, cultos, de outras, religiões, minorias, acuadas, teocracia, no Congresso, entenda, como, alguns, radicais, ameaçam, incendiar, o Brasil, com ódio, religioso, no sábado, passado, a, 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 Globo News, apresentou, um documentário, às nove horas da noite, abordando, a questão, da intolerância, religiosa, no Brasil, e, criticou, muito, ações, de grupos, evangélicos, contra, religiões, afro-brasileiras, a, escritora, Darcy Dantas, escreveu, na sexta-feira passada, no jornal, Tribuna, Tribuna de Araraquara, Tribuna Impressa, e abordou, a questão, da intolerância, e do ódio, que tem, se instalado, no Brasil, ela afirma, o seguinte, segregamos, quem não tem, o mesmo Deus, que o nosso, ou quem não tem, Deus, a impressão, é que, cada vez mais, vivemos, para segregar, e ela, conclui, a sua coluna, dizendo, saibamos, lidar, com nossas diferenças, firmes, em nossos propósitos, mas, sem ódio, no coração, é muito, triste, nós, vemos, o povo, evangélico, sendo, atachado, de radical, e de intolerante, no Brasil, como, eu já disse, antes, e vou repetir, Jesus Cristo, não fez, acepção, de pessoas, Jesus, foi firme, em suas, posições, ele foi firme, mas, tratou a todos, com respeito, quando, há amor, e quando, há respeito, não, há espaço, para segregação, para ódio, e para intolerância, é uma, contradição, que, no meio, evangélico, se pregue, o amor, e, ao mesmo tempo, se pratique, o ódio, religioso, é uma, incoerência, que, alguns de nós, nos cumprimentemos, com a paz, de Cristo, e, preguemos, guerra, santa, contra aqueles, que, não partilham, das nossas, crenças, e, dos nossos, dogmas, é um, absurdo, que, alguns, segmentos, evangélicos, achem, que, o mundo, gira, em torno, de um, dualismo, ideológico, nós, e, todos, os, demais, o que, está acontecendo, no Brasil, hoje, pode, não, ser, grave, um, líder, da, Assembleia, de Deus, conhecido, em, todo, o país, entende, que, essas, ações, são, pontuais, e, tendem, a, se, exaurir, mas, eu, particularmente, entendo, que, ações, que, podem, se, tornar, fagulhas, com, alta, capacidade, de, inflamação, em, todos, os, pontos, do Brasil, Brasil, por, isso, eu, deixo, aqui, uma, advertência, para, todos, nós, líderes, precisamos, ficar, atentos, ao, que, está, acontecendo, nós, mesmos, já, fomos, vítimas, de, intolerância, quem, não, se, lembra, da, noite, de, São, Bartolomeu, em, 1572, quando, milhares, de, protestantes, foram, assassinados, na, França. No, ano, de, 1869, um, trabalhador, da, estrada, de, ferro, do, Rio, de, janeiro, chamado, David, Sampson, morreu, na, cidade, de, Sapucaia. O, paro, colocal, não, autorizou, o, sepultamento, no, único, cemitério, da, cidade, pois, alegou, que, ele, havia, cometido, suicídio, e, era, protestante. O, diretor, da, estrada, apelou, para o, Estado. O, conselho, de, estado, estipulou, que, os, cemitérios, teriam, que, ser, franqueados, a, pessoas, de, qualquer, confissão, religiosa, e, por, ocasião, dessa, decisão, ele, questionou, o, conceito, de, caridade, de, tolerância, da, igreja, católica, amor, e, tolerância. E, essa, demanda, terminou, com uma, perseguição, injúria, e, aflição. Eu digo isso, e dei esses exemplos, para afirmar, que eu acho que nem católicos, e nem protestantes, querem retornar à Idade Média. E, nenhum de nós, de qualquer denominação religiosa, de qualquer seita, quer, reviver, os conflitos civis e religiosos, que houve no Brasil, no final do século XIX, por causa, de religião. As experiências, que nós já tivemos, foram mais, do que suficientes. E a lição, que nós tiramos, é uma só. A intolerância, deve ser vencida, com amor, e com respeito. Se existe, algo precioso, que Deus deu, para mim, Deus, deu para você, e para todo ser humano, foi a faculdade, de, escolher. Essa faculdade, se estende, a qualquer área, da nossa vida. É uma faculdade, que se estende, aos nossos relacionamentos, à vida profissional, à política, aos esportes, à área sexual, e até mesmo, na área religiosa, quer nós gostemos, quer não gostemos. Nós vivemos, num país laico. A Constituição Federal, prescreve, que é inviolável, a liberdade, de consciência, e de crença. Preste atenção, nós podemos, não concordar, mas devemos, amar e respeitar, o católico, o espírita, o umbandista, o muçulmano, o desigrejado, e até o ateu. Nós podemos, não concordar, mas devemos, amar e respeitar, também, o outro evangélico, seja ele, histórico, pentecostal, ou neopentecostal. Há uma frase, muito conhecida, que é, atribuída a Voltaire, e ele diz, posso não concordar, com o que você diz, mas, defenderei até a morte, o seu direito, de dizê-lo. Volto a repetir, para os pastores, e para os líderes, precisamos, ficar, atentos. Uma coisa, nós termos, posições firmes, acerca das nossas crenças, e dos nossos dogmas, e é preciso, ser assim mesmo, termos firmeza, para defender, aquilo que cremos, mas outra coisa, totalmente diferente, é segregar, odiar, e desrespeitar, aqueles que não pensam, como nós pensamos. A última coisa, que eu gostaria de ouvir, é que os evangélicos, em Araraquara, se tornaram, intolerantes. O propósito de Deus, para nós, não é esse, mas é, perfumar, com o amor, de Jesus Cristo. E esse perfume, ele deve começar, a ser sentido, dentro, dos nossos, templos, dentro, das nossas, igrejas. Esse perfume, deve começar, a ser exalado, entre os pastores, e os líderes. O que nós estamos falando, o que nós estamos dizendo, o que nós estamos ensinando, para o rebanho, e principalmente, o que nós estamos praticando, na sociedade, de Araraquara. Nós devemos dar o exemplo, senhores, pastores e líderes, através, palavras, e ações. E é dessa forma, que nós vamos ser relevantes, para a cidade de Araraquara. E acima de tudo, é dessa forma, que nós vamos glorificar, o nome, de Jesus Cristo. Eu quero terminar, a minha fala, dando os parabéns, para todos os pastores, e pastoras, bispos, apóstolos, da cidade de Araraquara. Dando os parabéns, para todos, os líderes, os obreiros, desta cidade. e dando os parabéns, para todos os evangélicos, de Araraquara, por tudo, que vocês já tem feito, por tudo, que vocês tem perfumado, por tudo, que vocês tem feito, de relevante, por essa cidade, porque isso é importante. Nós somos, e vamos continuar, sendo, o povo da palavra, e o povo do Espírito. E nós, juntos, unidos, e agindo com amor, agindo com tolerância, com respeito, somos, e vamos continuar a ser, o povo, de Deus. O povo que Deus, está usando, para cumprir, os seus propósitos, nesse mundo. Parabéns a todos, e eu agradeço, mais uma vez, por essa oportunidade. Citar a presença, também, nesta celebração, do dia municipal do evangélico, em Araraquara, do representante, da igreja, Assembleia, de Deus Ministério Santo Amaro, Valdir Bispo, também, de Endrigo Zapata, representando, deputado estadual, ex-prefeito de Araraquara, Roberto Massafera, também, do ex-vereador, da Câmara Municipal de Araraquara, Paulo Maranata. Com a palavra, vereador licenciado, da Câmara Municipal de Araraquara, para ocupar, a Secretaria de Governo, Secretaria de Esportes e Lazer, e também, de Comunicação, representando, o prefeito, Marcelo Barbieri, Aluísio Brazo Boi. Boa noite, boa noite a todos, saúdo a todos aqui, com a paz do Senhor, é uma honra, estar essa noite com vocês, então, eu quero, agradecer aqui, ao, sempre amigo de Câmara, pastor Ramundo Bezerra, que, tão sabiamente, fez o dia dos evangélicos, mais do que justo, porque, pastor, ele sabe, a dificuldade que está o país, a dificuldade que está a cidade, a família, se não fosse, as igrejas, os pastores, os evangélicos, com certeza, a nossa missão, principalmente, na parte política, no comando de Araraquara, com os problemas sociais, seria muito, e muito difícil, então, parabéns, pelo dia de hoje, da comemoração de hoje, então, parabéns a todos vocês, povo evangélico. Saudar o pastor Davi, Penteado dos Santos, presidente da Araraquara, pelo trabalho, à frente da Araraquara, ao nosso amigo, Ronaldo Mota, secretário executivo da Araraquara, ao doutor Sérgio Medina, juiz de direito, parabéns pelas palavras, eu que sou um amante dessa terra, fico muito contente, quando eu vejo uma pessoa, principalmente, uma autoridade aqui, falar com amor de Araraquara, porque a gente sabe das dificuldades, dos problemas, mas essa terra tem que ser amada mesmo, o povo de Araraquara tem que saber criticar, cobrar, reivindicar, por isso que a cidade é boa, porque a nossa população cobra, reivindica, mas tem que saber, sim, que essa terra é abençoada, com certeza, por Deus, então, muito bom ver as pessoas falarem em público, porque falar para dentro só, dentro da sua casa, no dia a dia, é fácil, mas o grande reconhecimento é em público, então, parabéns pela palavra, doutor. O doutor amigo João Milani Veiga, presidente da OAB, onde, doutor, eu falo que a OAB, ela se fortalece muito, com a presidência do senhor, onde eu tenho oportunidade, e vou em vários eventos, o senhor está sempre presente, isso mostra que a OAB tem que estar perto mesmo da população, todos os segmentos, todas as crenças, todos os atos que envolvem a comunidade, e o senhor está marcante, presente, dando essa credibilidade na OAB. A cantora, não sei se eu vou conseguir pronunciar direito, mas eu vou me esforçar, se não for certo, você me corrija. Zafitali, Zafitali, parabéns pelo canto, emocionante, e com certeza você, passa uma grande mensagem, na sua música, pela sua voz. Representantes das igrejas, aqui mencionadas, evangélicas, nosso amigo Lucas Greco, Geraldo Amaral, Rubens Basto, Valdir Bispo, aqui presente, José Carlos Botaro, grande líder religioso, Ailton Muniz, Benedito Sérgio, também aqui presente. Ao nosso secretário de Segurança, amigo do governo, Orlando Mengatini, secretário de Segurança, onde eu estendo a todos os funcionários da prefeitura, a todos os funcionários da Câmara Municipal por esse evento. Então, hoje é o dia do evangélico. Então, instituído pela Lei Municipal 5.706, da autoria do nosso amigo vereador, pastor Ramundo Bezerra, e alterado pela Lei Municipal 6.618, também da autoria do pastor Ramundo, é comemorado anualmente, na segunda quinzena do mês de setembro, o dia do evangélico. Durante essa sonoridade, a OPEARA fazerá entrega de credenciais aos novos membros da entidade, membros efetivos e membros fraternos. Membros efetivos. Vai ser homenageado o pastor Ramundo Bezerra, pastor Jonas Ribeiro dos Santos, pastor Josadac Apolinário da Silva, pastor Valdir Bispo, pastor Dilama Hilário dos Santos, membros fraternos. Vai ser homenageado José Nildo Serqueira de Assis, Neuza Macedo Ribeiro dos Santos, Eduardo Gonçalves Ferreira, Berenice dos Santos Dantas, Julvana Maria dos Santos, Silva dos Santos, e também haverá entrega de dois certificados ao pastor Josadac Apolinário da Silva, que tem o curso básico em teologia e o bacharel em teologia. Então, esse é o dia de hoje, as homenagens, que a gente está aqui junto para agradecer e dar os parabéns. Eu queria, em breves palavras, dizer da importância, pastor Ramundo, que hoje a gente tem aqui, que já fez parte da Câmara Municipal, a Giana Entrevisoli, o nosso amigo Marcos Bispo, o nosso amigo Lucas Greco, também Paulo Maranata, que foi vereador, como o senhor, com certeza, representou muito bem o povo evangélico na Câmara Municipal. Eu também me sinto muito honrado, o próprio pastor Bispo, o pastor Botar, e outros aqui presentes, outros que não estão, abriram a igreja para eu poder falar um pouco da minha biografia, da minha história política, e sim pedir o voto evangélico. E isso, todo dia, quando eu saio de casa, eu sei desse compromisso. E tento ter o máximo possível minha passagem na Câmara Municipal com total honestidade, credibilidade, e defender as boas causas. O que é as boas causas? Como o juiz falou muito bem. A palavra de Deus, reconhecer, aceitar, mas sempre do lado do bem. Questionar, quando for um mau posicionamento, uma coisa ruim para o ser humano, para a sociedade. esse é o ensinamento de Deus, esse é a minha conduta, então, de público, eu agradeço os votos, ou a abertura, ou o apoio do povo evangélico, o povo literalmente de Deus. Eu falo isso porque, pastor, eu tive a honra de dois mandatos, estar com o pastor Raimundo, que é o autor da lei, e na Câmara Municipal, todos os assuntos da cidade, os problemas, as conquistas, os conflitos, passam na Câmara Municipal. E aí tem grandes debates, acolorados, e o pastor Raimundo, ele tem uma presença muito marcante. Muitas vezes, o pessoal questiona, as pessoas questionam, por que o pastor, ele fala tão bem, por que ele não entra nos grandes debates, por que ele não faz posicionamento na tribuna, e aí muitas vezes eu fico alterado, eu me empolgo, outros vereadores falam e passam do ponto, com certeza, e às vezes só a imagem do pastor, só um olhar, um posicionamento mais simples que seja, ele dá um discernimento na sessão, uma calma, isso com certeza me passa, e muitas vezes na sessão, não falei todas as vezes para o pastor, mas com certeza muitas vezes, a presença marcante do pastor, sempre pautando, acima de tudo, do lado de Deus, da palavra, trouxe paz e sabedoria para a Câmara Municipal, não é, Jane? E quando ele fala, então, aí é mais soberano ainda, porque ele literalmente fala em nome de Deus, então me honra muito, pastor, esse tempo, eu aprendi muito de Deus com o senhor, mas muito também com a conduta e a calma do senhor, então, esse dia é mais do que justo ser levado à Câmara Municipal pelo projeto de lei, pelas mãos do vereador, porque representa muito, não só para o povo evangélico, mas para a boa política de Araraquara, que sempre Deus tem que estar norteando os caminhos, principalmente dos líderes políticos, pela responsabilidade do carma. Então, muitas vezes, a gente pensa que sabe tudo, que é dono de tudo, e porque não conversa com Deus, porque se conversar um pouquinho, vai saber que a gente tem que mudar muitas e muitas vezes as nossas direções. E bendito é aquele homem que sabe mudar as suas direções, principalmente conversando com Deus. Então, quando teve o chamamento de Deus, o pastor vinha aqui à nossa cidade, ainda bem que o pastor é um homem obediente a Deus, porque quem ganhou foi a nossa cidade, pastor. Então, obrigado em seu nome a todo o povo evangélico, e só reforçando, que um dia eu falei, e antes de eu terminar, eu já fui criticado, mas depois eu expliquei o porquê, que o povo de Deus, os pastores, as pessoas que estão seguindo a sua igreja pela menor porta, ou para aquele templo, aquela igreja mais estruturada, que está mais tempo com o seu rebanho, e tem uma edificação melhor, uma estrutura melhor, e isso é importante também, a gente sempre tentar crescer e melhorar, eu falei que o povo de Deus não era caridoso, e aí já como não, porque a caridade, ela é fácil a gente fazer, às vezes dá uma esmola, um pedaço de pão, ou um prato de comida, e não pedir nada em troca, e simplesmente achar que fez o melhor, e pronto, vamos virar as costas e seguir a vida, e eu falei que, principalmente a igreja evangélica, ela é solidária, porque ela não faz só uma caridade por si só, porque eu conheço várias e várias pessoas, e não é uma só, não, que essa desagregação, com as drogas, com a pedofilia, com a falta de respeito ao pai e mãe, a sociedade, ela está muito difícil da gente entender, e acima de tudo, controlar, até dentro da nossa casa, e várias e várias pessoas que eram para estar em um outro mundo, e eu tenho certeza que pessoas até que estão aqui nesse local, se tivesse só uma caridade, só ia resolver aquele problema naquele minuto, naquele dia, naquele instante, uma vez matar uma fome, uma coberta, e o povo de Deus, as igrejas, os pastores, eles, não só faz essa caridade, ele acolhe a pessoa, com o maior problema social que tem, ele dá o de comer naquele dia, a caridade naquele dia, mas ele transforma a vida dessa pessoa, ele traz ela para dentro dos seus, traz para dentro da igreja, tenta arrumar um emprego, tenta arrumar uma moradia, tenta arrumar uma roupa, e consegue, e em cima a palavra de Deus, persevera, e vai, e vai, e vai, e vai, e aí que é solidariedade, solidariedade, aquele que você ajuda a poder dar em troca para você, e aquela pessoa que vocês resgatam, que poderia estar aqui sem a prefeitura ter estrutura de ver o problema social dela ou da família, porque a prefeitura com todos os seus projetos sociais, ela tem muito projeto social, ela não comporta 30% dos problemas familiares na nossa cidade e social, e se não fossem vocês, com a solidariedade de vocês, com a palavra de Deus, vocês resgatam essa pessoa, e essa pessoa ela vira um fiel da igreja, ela vira um membro da igreja, vira um pastor da igreja, e constrói a sua igreja, edifica a sua igreja, e ela faz isso com os outros, que precisam dessa mesma solidariedade, então, em nome da população, que nós já, falando como vereadores, pastor, a gente tem que agradecer muito o ensinamento, a parte espiritual de vocês, e também a solidariedade do povo de Deus, e da igreja de vocês, então, muito obrigado a todos, parabéns mais uma vez, pastor Raimundo, pelo projeto de lei, e que Deus abençoe a cada um de vocês, muito obrigado. contemplar a presença também da Giane Trevisoli, que já ocupou uma cadeira na Câmara Municipal de Araraquara, como vereadora. A Ordem dos Pastores Evangelicos de Araraquara, ou Peara, tem a honra de fazer a entrega de credenciais a novos membros da entidade. São membros efetivos e também membros fraternos. A entrega dessas credenciais será feita pelo presidente da OPEARA, pastor Davi Penteado. Para receber a sua credencial como membro efetivo, pastor Raimundo Bezerra. Aplausos Para receber a sua credencial de membro efetivo, pastor Jonas Ribeiro dos Santos, um dos pastores que atua há mais tempo em Araraquara com a cultura e a tradição evangélica. Aplausos Para receber a sua credencial de membro efetivo, pastor Josadaque Apolinário da Silva. Aplausos Para receber a sua credencial de membro efetivo, pastor Valdir Bispo. Para receber a sua credencial de membro fraterno, Neuza Macedo Ribeiro dos Santos, esposa do pastor Jonas. Aplausos Para receber a sua credencial de membro fraterno, Berenice dos Santos Dantas. Aplausos Será feita agora a entrega de dois certificados ao pastor Josadaque Apolinário da Silva. Por favor, venha à frente. A entrega do certificado de curso básico em teologia. Essa entrega será feita pelo pastor Marcos Bispo. Aplausos E o certificado de bacharel em teologia, essa entrega será feita por Marco Valdir Bispo. Valdir Bispo. Aplausos Nesta celebração do dia municipal dos evangélicos, vamos à apresentação de mais uma música com a cantora Zafitali. Você que sabe esse louvor, cante junto comigo aqui nesta noite. Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar os céus Se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito Pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói Revencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Pela fé Pela fé Campeão Vencedor Deus da asa Faz seu voo Campeão Vencedor É só ver É só ver É só ver que te torna Embatível Te mostra o teu valor Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com jeito Pra super-herói Nossos sonhos Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Campeão Vencedor Vencedor Deus da asa Faz seu voo Campeão Vencedor Vencedor É só ver que te torna Embatível Te mostra teu valor Campeão Quantos recordes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Será que você pode cantar comigo? Campeão Vencedor Deus da asa Faz teu voo Campeão Campeão Vencedor É só ver que te torna Embatível Te mostra o teu valor Campeão Campeão Vencedor Vencedor Deus da asa Campeão 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 Vencedor É só ver que te torna Embatível Te mostra o teu valor A Zaftalita, sempre presente e atuante Nos eventos públicos da Prefeitura de Araraquara Ela também é vencedora de um programa Que ocorreu aqui na cidade, o Talento nos Bairros Ela foi a grande vencedora da cidade de Araraquara O seu CD está à venda, ela trouxe alguns para serem vendidos E para você que está acompanhando esta celebração do Dia Municipal do Evangelico Pela programação da TV Câmara Municipal de Araraquara Vou deixar aqui ao menos dois telefones de contato Código de área 16, fixo 33118419 E também um celular, código de área 16997086440 Para seu pronunciamento e encerramento desta celebração do Dia Municipal dos Evangelicos Com a palavra, o presidente da Ordem dos Pastores Evangelicos de Araraquara, Opeara Pastor Davi Penteado Mais uma vez a paz do Senhor a todos Eu gostaria de nesse instante louvar a Deus Por mais esta sessão E eu digo que é uma sessão abençoada Pastor Raimundo, autor da lei Que proporcionou Que todo ano se comemorasse Ou se comemore o Dia do Evangelho Isto é uma alegria muito grande E em nome da Opeara Eu quero desde já Louvar a Deus e agradecer A instrumentalidade A sua instrumentalidade Para promover esta lei E fazer com que ela seja Efetiva em Araraquara Eu gostaria de agradecer A todas as autoridades Já nominadas aqui Agradecer a presença De todos os irmãos, pastores Estou revendo muitos pastores, amigos Fazia tempo que não os via Muito obrigado Os irmãos A todos Que Deus possa abençoar A cada um Todos os dias Eu estava no meu trabalho hoje Meditando um pouco A respeito do Ser evangélico E eu comecei a voltar No tempo E me lembrar Da minha tenra idade Eu tive o privilégio De nascer, crescer Me formar num lar Evangelico Um pastor Que foi referência Aqui em Araraquara Isso me Orgulha muito Pastor Eusébio Falando disso Todos A maioria aqui conhece Eu conheço No caso Já em memória E eu fiquei pensando Refletindo sobre As nossas posições Aquilo que Deus atribuiu a nós Através do Evangelho E eu me senti Tocado Pelo Espírito Santo A dizer nesta noite A vocês Que nós temos também Uma responsabilidade Muito grande Que Jesus deixou Para nós Através do Ide e pregai O Evangelho A todos Nós não podemos Mais nos ater E isto Me tocou muito Somente A nos posicionar Dentro das igrejas Congregarmos E nos esquecer Que tem tantas pessoas Precisando De uma palavra Precisando Conhecer Jesus Independente Do tamanho Das igrejas Do porte Das igrejas A ordem De Jesus É para todos Ide E anunciai O Evangelho Mas só Anunciar O Evangelho Por si só Numa sociedade Moderna Como a que nós vivemos Não é o suficiente As igrejas E a OPEAR Também A partir de agora Então mais Ainda Se envolvendo Nesse processo Nós temos Que levar As pessoas Também A solidariedade O amor Não adianta Ou muito pouco Adianta Eu falar Que Jesus Salva E virar E virar Tem feito Tem feito A grande maioria Das igrejas Tem feito O trabalho Social E esse trabalho Social É muito relevante E necessário Para que O nome de Jesus Seja glorificado Nas nossas vidas E eu gostaria E eu gostaria Que vocês Refletissem Sobre Esta palavra Levar o Evangelho Mas levar Também o amor A solidariedade Como já foi Dito aqui A palavra E o texto Bíblico Lido Pelo nosso amigo Pastor Também Foi muito Oportuno O amor Nós não estamos Aqui para disputar Entre nós Cristãos Evangélicos Que somos Da igreja A Ou da igreja B Do ministério A Do ministério B Nós somos De Jesus E a nossa união Vai levar O nome De Jesus Mais adiante E alcançar Pessoas Que ainda não foram Alcançadas E eu gostaria Neste momento Dizer também Que a Opeara Está assumindo Um compromisso De divulgar Mais Esse dia Do Evangelho E eu quero Também Doutor Ronaldo Também Envolver também Outras igrejas Que não estão presentes Aqui Que não puderam vir Para que venham Fazer uma celebração No próximo ano Uma celebração Maior que essa Melhor que essa Para que Nós possamos Parar Refletir E saber Que o nosso objetivo É servir a Deus Como evangélicos E também Levar a palavra Aqueles que não têm E assim sendo Já neste encerramento Dessa sessão solene Eu gostaria de dizer Que Jesus Com certeza está Contente com A instituição Do dia do evangélico Em Araraquara Por que tantos Outros dias Se comemoram E por que não Do evangélico Também Mas nós não Podemos nos ater Somente A ser Evangélicos Mas nós temos Que ser De Jesus E Jesus Deixou o seu Maior exemplo Sacrificando A sua própria Vida Para nos dar Vida E vida Com abundância E que todos nós Presentes aqui Nesta noite Possamos refletir E viver uma vida Realmente De evangélicos De cristãos De crentes Como se diz Popularmente Para que o nosso Exemplo Para que as nossas Atitudes Possam também Influenciar Outras pessoas A conhecer E a servir O Deus Que nós servimos E que vocês Possam A cada dia Crescer na graça Do Senhor E que nós Possamos Viver O evangelho De Jesus Todos os dias Essa comemoração É válida E é muito importante Mas o dia Do evangélico É todos os dias Desde que você Aceitou Jesus O evangelho É todo dia Renovado Dentro de você Dentro de mim Dentro de nós E que Deus Na sua infinita misericórdia Possa abençoar a todos E que nós Possamos nos encontrar Sempre Para agradecer E louvar a Deus Por ter nos chamado Por ter nos acolhido Em seus braços Também Por nós Morarmos Em uma cidade Abençoada E que nós Possamos Sempre lembrar A condição De Servos de Deus Pessoas que estão Para servir Pessoas que estão Para abençoar A vida de outras pessoas E que o nome de Jesus Seja engrandecido Nas nossas vidas Muito obrigado A todos Que Deus abençoe E que nós Possamos caminhar Juntos Até o dia De nos encontrarmos Na glória Com Cristo Obrigado Deus abençoe Em nome de Jesus Com a palavra Do presidente Da OPEAR Está encerrada Esta celebração Em Araraquara Do dia Municipal Dos evangélicos Boa noite A todos Amém